Com frio e perdido. Ele mora em Araguari? Não. Mora ali no Porto Alegre, na fazenda? Não sei. O vídeo foi gravado no momento em que o garoto Benjamin foi encontrado. Depois de passar dois dias sozinho no meio do mato, ele conseguiu chegar até a pista. O menino perdeu toda a família. Ele estava com o pai, a mãe e o irmão de sete anos neste carro, que se envolveu num acidente numa rodovia de Minas Gerais. Na manhã desta terça-feira, mesmo desidratado e com fome, ele conseguiu subir o barranco e pedir ajuda. A família do pequeno sobrevivente vinha para Campinas, no interior de São Paulo. Desde domingo, parentes e amigos tentavam descobrir onde eles estavam. O casal e os dois filhos saíram de Campinas na quinta-feira de manhã para passar o fim de semana em Caldas Novas, interior de Goiás. A família que gostava de viajar tinha um motivo especial, o aniversário de 35 anos da mulher. No domingo à noite, eles já tinham um compromisso marcado aqui em Campinas. Por isso, saíram bem cedo de lá. No caminho, o carro acabou caindo numa ribanceira. Eles tinham vários momentos de folga, de lazer, então ele aproveitou, conseguiu esses dias e foi comemorar em família. Um passeio simples, nada de muito sofisticado, algo bem na característica deles. Esse é o último registro do carro que passou por um radar pouco tempo antes do acidente. Até um drone foi usado nas buscas. Depois que Benjamim foi encontrado, a Polícia Rodoviária Federal, os bombeiros e funcionários da concessionária que administra a rodovia foram chamados. A ribanceira tem cerca de 3 metros de profundidade. O carro estava a 30 metros de distância da pista. Ainda não se sabe se outro veículo teve algum envolvimento com o acidente. A Alessandro Morani tinha 37 anos. A esposa dele, Belkis, tinha 35. O filho mais velho era o Samuel, de 7 anos. Em Campinas, amigos da família estavam inconformados com o que aconteceu. Eu sinto uma dor no meu coração, porque era o meu melhor amigo. Crescemos juntos, convivemos juntos durante muitos anos. Convivi muito na casa dele. Foi um exemplo para mim e sempre será um exemplo. Benjamim está internado no hospital de Uberlândia. O menino está fisicamente bem, mas parece em estado de choque. A polícia agora investiga as causas do acidente.